Fala galerinha, tudo bem? Aqui preparando a mudança Vou mostrar um pouco pra vocês Acho que é fácil Fazer coisa, hein Três anos aqui juntando coisa Não é fácil Vou mostrar aí tudo pra vocês, valeu Vem comigo Aí a sala já desmontada Primeira caixa de bagunça TVzona aí Agora que vocês vão ver mesmo O que é bagunça Rapaz, quero saber Como é que eu vou conseguir levar tudo isso É coisa pra caramba Olha só Meu Deus do céu É muita coisa Não é fácil Não é fácil fazer mudança Toda vez que é Troca de clube Sai do estado Vai pra outro Essa zona aí Olha os ofícios Na cozinha A bagunça que tá na cozinha Rapaz, é muita coisa Mais coisa que lavando ainda Fora isso aqui ainda Hoje é domingo Vou embarcar aí na madrugada Vocês vão acompanhar tudo também É na madrugada de segunda-feira E a chegada no outro clube também Valeu Vem comigo Vambora Fala galera Começando a nova jornada Partindo pro aeroporto Três horas da manhã Rumo a Goiânia Se bora né Valeu Tamo junto Vem comigo Aí chegamos no aeroporto Fazer o check-in agora E Bora pro avião As malas aqui Tá difícil carregar essas malas Essas duas aqui Mais essa Tá complicado aqui Aeroporto vazio Pelo menos isso né Tá mais tranquilo Aí a gente consegue Conversar E fazer tudo tranquilo aqui Madrugada é sempre bom viajar Madrugada é sempre bom viajar Cheque feito Agora Malas despachadas Partir pro embarque Tomar um café aí Pra dar uma acordada também O voo é longo Já já na madrugada Terminei de arrumar as coisas Eram meia-noite Fui dormir Quer dizer Nem dormi né Duas horinhas aí Pra descansar E tamo aí na ativa já Pausa pro café Colocar uma cafeína pra dentro Pra dar uma acordada Lá em Goiânia O pessoal já vai estar me esperando No aeroporto né O pessoal do clube já Entra em contato E assim que chegar A gente já vai direto pro CT Acredito que vão fazer os exames E dar andamento no contrato Perculação Preparar para a decolagem Estamos aí Quase uma hora Esperando a conexão aqui VH O voo atrasou Já mudou o portão Mas faz parte né Seguimos aí pro nosso destino Já já embarcando Agora sim Já avião Lá no mais Partir o Goiânia Agora sim Pousamos em Goiânia Pegar as malas E partir pro CT E partir Se inscreva no canal. 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 E aí